A trance de lateral do Nino, se desloca Roger, Ramon pro Roger, bate pro gol! Gol! Tá na rede! E é do Vitória! É de Roger soltando a bomba pra cima do Arley, abre o placar aos 25 minutos, o artilheiro do Vitória no campeonato, a jogada ali combinada, Ramon e Roger, Ramon deixou pra ele o Roger, meteu no ângulo do goleiro Arley, abrindo o placar em Salvador, 1 para o Vitória, 0 para o Goiás. Muito claro que era uma lance de passe, ele tentou a jogada individual até o último minuto. Disparou o Goiás, Fernando, boa bola pro Felipe, bateu! Gol! Gol! Tá na rede! E é do Goiás! Felipe, camisa número 11, falhou o Thiago Regis, falhou o novato Thiago Regis, a bola passou por debaixo dele. Veja, o chute do Felipe nem foi tão forte assim. Pegou de primeira, depois da escapada do Fernando. Romerito também na bola o Felipe, a cobrança! Gol! Tá na rede! E é do Goiás! Felipe com categoria, colocou no ângulo esquerdo do goleiro Thiago Regis, cobrança no capricho. Vira que vira o placar o Goiás, Felipe, camisa 11. Leandro, Anderson Martins, Robert de primeira, Anderson Martins, a chegada é boa. Limpou o Anderson Martins, bateu, Arley na volta, Leandro Domingues! Gol! Tá na rede! E é do Vitória, Leandro Domingues! Depois de uma jogada sensacional do zagueiro Anderson Martins. driblou ali com muita habilidade, fez o que quis com a defesa do Goiás. O Arley fez uma defesa estupenda. E na sobra o Leandro Domingues de primeira. Bateu de sem pulo, empatando o jogo no Barradão. Tudo igual, 37 minutos. Olha a defesa do Arley, sensacional! O Leandro Domingues pegou a sobra.